Opa, como vai? Tudo certo? Bom, nessa aula então a gente vai ajustar a formatação do texto ali do nosso scroll pane na tela de regras. Bom, a gente tem um estilo aqui pessoal que é o button style, basicamente nesse arquivo CSS ele só tem estilos de botão né, olha só, o botão default button, o botão do jfenix para fechar, para fechar aqui quando o mouse passa por cima, o default button quando o mouse também passa por cima, quando o mouse é pressionado, enfim, só tem estilos de botão. Bom, a gente vai criar um novo CSS que a gente vai chamar de regras style, tá? Então, ó, botão direito, new file. Então vou colocar aqui ó, regras style.css. Bom, e o que a gente vai fazer, né? Bom, eu vou criar aqui então um estilo, um estilo né, uma estilização é exatamente para a nossa label, né, do texto das regras. Então eu vou colocar assim ó, eu vou colocar como um ID mesmo, tá? Não vou criar uma taça CSS aqui, tá? Então eu vou colocar assim ó, label regras, tá? Eu vou colocar assim ó, fx, vou colocar aqui um fonte, um fonte while aqui com bold e vou colocar aqui um font size com 14. Bom, vou colocar assim, vou usar esse estilo então lá para a nossa label, tá? das informações das regras. Só aqui, pessoal, eu preciso fazer uma coisa, tá? Eu vou salvar esse arquivo e vou aqui no meu controller do layout da tela inicial. Perceba que quando eu chamo o layout da tela de regras, tá? Eu tô informando o botão style, só que eu vou utilizar agora o regras style. Então eu tenho que colocar aqui o regras style. Porém, dentro do regras style, eu não tenho os estilos dos botões, tá? Então eu tenho que importar aqui o CSS dos estilos dos botões. Então como é que eu faço isso? Então eu coloco aqui o arroba import url, abro e fecho parênteses, né? E coloco aqui ó, abro e fecho, aliás, coloco duas aspas duplas, né? Então eu coloco aqui o nosso botão style.css, tá? Dessa forma eu consigo importar todos os estilos do botão para esse meu arquivo do regras style, tá? E falta um ponto e vírgula aqui também, tá? Então dessa forma, além de eu ter esse estilo, né? Esse ID aqui de CSS, eu tenho todos os estilos que eu tenho no meu botão style, tá? Então tá, então agora eu tô chamando, né? Quando na minha, no meu controller layout excelencial, quando eu chamo a tela de regras, então agora eu tô chamando o regras style, que eu, que contém os estilos dos botões também, e aqui na minha tela de regras, tá? Eu vou colocar então esse ID aqui do label regras, tá? Então eu vou colocar aqui ó, ID igual a label regras. E aqui, pessoal, perceba que aqui no nosso label das regras tem esse text aqui ó, só que esse text a gente já tá informando ele aqui no controller. Olha só, a gente tá aqui no método initialize ó, label regras set text, então a gente tá setando já todas as regras, né? Lá pra nossa label, tá? Então, eu não vou precisar desse atributo text aqui, mas eu vou utilizar um outro chamado de wrap text. Vou colocar ele como true, tá? Pra o nosso texto ficar organizado, tá? Pra ele começar lá em cima, no começo do scroll pane, e ficar organizado. Então eu vou usar esse wrap text aqui, pra formatação. E esse ID de label regras, né, que vai conter os estilos dos botões e também vai aplicar aqui, né, um negrito aqui pro texto, tamanho 14 também, pra fonte, né? Então eu vou vir aqui ó, file, save all, salvar tudo, vou executar a aplicação, né? Vamos ver como é que ficou. Então aqui é a nossa formatação, né? Nosso estilo ali, pras regras do jogo, né? Pra apresentação das informações das regras, né? Vou clicar aqui em regras, ó. Ó, legal, agora ficou bem melhor, né? Agora ficou aqui ó, sendo apresentado no começo, né? Aqui do nosso scroll pane, né? Eu posso agora, com a rodinha do mouse, né? Aqui descendo, né? Pra mim ler as regras do jogo, ó. Ficou agora uma letra mais forte, né? Mais negrito, maior. Começando aqui em cima. Eu posso rolar, ou então usar a barra de rolagem aqui, né? Do scroll pane, ó. E tá aqui ó, todo o texto, né? Ele termina aqui no 16 perguntas e começa aqui no, ao selecionar a opção jogador. Então aqui ele mostra as regras do jogo, basicamente as regras de negócio que a gente vai implementar aí nas próximas aulas, tá? Então, com isso nós finalizamos a tela, as funcionalidades de apresentação das regras do jogo, né? Pra não depender mais aí de ficar olhando o PDF, né? Agora a gente pode acessar a tela de regras, tá? Então, é isso, né? Aqui a gente pode voltar e fechar a aplicação. Então, é isso. Até a nossa próxima aula.